Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui do canal Adalto Jogos Todos os dias, sempre às 10 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui no canal Sempre às 10 horas da manhã, um vídeo novo de Minecraft Então se você é novo por aqui, inscreva-se para você ficar por dentro de tudo Não perder nada aqui das nossas aventuras, beleza? Nossas aventuras Uma turminha muito louca fazendo várias aventuras Olha, temos um Kuiper aqui, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui Gente, flecha Eita Cara, as flechas são maravilhosas com os Kuiper, né? É maravilhoso usar flecha para matar os Kuiper, é muito mais fácil Seguinte gente, nos vídeos anteriores eu falei para vocês, né? Não nos últimos agora, mas eu já falei para vocês em alguns momentos que eu gostaria Que eu quero na verdade fazer uma ilha Eu quero que toda essa minha área aqui seja uma ilha Deixa eu jogar fora aqui essas sementes Ou seja, para a gente ficar protegido E aí as saídas da ilha serão igual aqui, ó Essa nossa ponte aqui que a gente tem Certo? A gente tem a nossa ponte aqui Fazer esse tipo de coisa Né? O... sempre em segurança, tá vendo? Aqui não tem como ninguém chegar aqui Porque tem a nossa ponte E aqui é um pouquinho mais alto Isso aqui eu tenho que tirar daqui, ó Deixa eu pegar Essa água aqui Colocar ela aqui para baixo Eita Cadê? Colocar essa água aqui, por exemplo Aqui, ó Isso A gente vai consertar isso aqui tudo, tá? E aí Não vai existir uma forma Isso, né? Ao longo do tempo da nossa série E aí não vai existir uma forma de ninguém entrar na nossa Não vai ter como entrar no nosso mundo aqui Fiquei até gago De forma que Nos prejudique Tipo, saqueadores e tal Eles não vão conseguir entrar Pelo menos não tão facilmente assim Na nossa área Pra isso a gente precisa Fazer toda aqui a nossa A nossa área aqui A nossa ilha Deixa eu esvaziar esse baú Tudo isso eu estou falando Para justificar pra vocês Que a gente vai fazer O nosso objetivo É dar uma cercada nisso aqui tudo Embora é muito difícil E muito demorado Antes da gente prosseguir Nesse Nesse objetivo Deixa eu guardar aqui Essas penas Diorito Deixa ele aqui Diorito polido Concreto branco Temos bastante Concreto branco Cimento Cimento Verde Concreto Verde limão Corante azul A gente vai A gente pode fazer A gente tem material aqui Pra fazer quase outra placa Outra placa daquela Da autojogos Cascalho Deixa eu guardar ele aqui A gente tem muito material Aqui guardado Pólvora Deixa eu ver onde que eu tenho Pólvora Pra guardar juntas Pólvora Flechas Deixa eu guardar as flechas Aqui Esses meus baús aqui Estão muito bagunçados Granito Nossa Bastante granito Mas eu já tenho uma ideia Já pra esse granito Aqui Gente Olha quanta madeira Olha quanta madeira Olha quanta muda Dá pra gente aumentar Nossa floresta Fazer um monte de coisa ainda Carvão Tem mais carvão Não Silex Nem sei onde que eu guardo Silex Vamos guardar ele aqui mesmo Graveto Vamos deixar aqui Vamos guardar esse pepino do mar Que até agora Não adiantou de muita coisa Não Pepino do mar Pô Pelo amor de Deus Que comentário injusto meu Pepino do mar Foi maravilhoso Pepino do mar Foi o que nos ajudou A fazer A fazer o corante verde Lá pra gente fazer A placa da autojogos Né Vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar Essas cenouras Que eu tenho aqui Que são muitas E vou dar uma multiplicada Lá nos meus porcos Vamos multiplicar Meus porcos aqui Que eu acabo ganhando Alguns pontinhos E acabo com essas cenouras aqui Ó 27 Já fui pro nível 27 Vamos chegar no 28 Acabou Pega a bolinha Caramba Tá muito lotado De porco aqui Preciso parar De reproduzir meus porcos Nossa Agora já não dá mais não Já nem posso mais Reproduzir meus porcos Não Eu preciso reproduzir Minhas ovelhas Vamos Para as ovelhas A gente precisa De trigo Nossa Só isso De trigo Galinha também Nem vou reproduzir Mas não Mesmo que fugiram Muitas das minhas galinhas No vídeo anterior Quem viu Eu fui fazer uma gambiarra ali Perdi galinha com força Ai Pensei que eu tinha perdido Aqui O trigo Não perdi não Vamos lá Reproduzir As minhas Ovelhas Eu tenho poucas Essa galinha aqui Tá querendo entrar aqui Vamos Reproduzir Nossas ovelhas Pronto Nível 28 Caramba Só tem um trigo Só Tem nenhuma aqui Que eu não dei coraçãozinho Só um trigo Deixa eu dar para o filhote Dei Pronto Ai credo Que barulheira Que barulheira Que barulheira Pronto Aí gente Eu falei para vocês Que eu queria Nossa eu tenho muita pá aqui Vamos para lá Vamos para lá Eu falei que eu quero fazer Aqui Uma ilha Então eu vou acabar Com essa espécie De ponte Que eu fiz aqui Eu não sei Aonde que eu vou Qual vai ser A medida Que eu vou usar aqui Mas eu fiz aqui Uma espécie De ponte Que eu acho Que ela Não fez sentido Aqui Aqui eu tenho Um esconderijo Aqui embaixo Esse esconderijo Aqui eu vou acabar Com ele Eita Não era essa A intenção Assim Era essa a intenção Deixar aqui Tudo água Mas não agora Nesse momento Cadê meus blocos Deixa eu fechar Caiu lá para dentro Aquela tocha Não tem problema Não Não vou lá Buscar Cadê pá Vem para cá Essa parte Toda aqui Vai voltar A ser rio Eita Correnteza Que está estranha Ficou um túnel Ali para lá Deixa ele Daquele jeito Ali mesmo Não tem problema Não Isso E agora Tem que Derrubar Isso daqui Eita Que difícil Subir aqui Isso Vem Sobe Isso aí Essa areia Eu vou querer Não posso Ficar sem areia De jeito nenhum Opa Muita areia Vamos pegar tudo O máximo Que a gente conseguir A areia Nunca é demais Ah Isso aqui Vem água E fica difícil De continuar pegando Está ficando de noite Areia é bom Para a gente fazer vidro E eu quero fazer Muita coisa de vidraça Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar essas areias Aqui Vamos Para casa O problema Disso tudo Aqui área aqui, eu quero fazer uma ilha mas não é uma ilha qualquer não, é uma ilha grande, vamos dormir e vamos voltar e galera, já falei aqui várias vezes com vocês que a minha pretensão é fazer mais de mil episódios aqui de Minecraft ou seja mais será mais de três anos de série mais de três anos de série ao invés de ficar lá na ilha por isso que a gente vai demorar muito pra construir as coisas, pra terminar as coisas eu vou fazer o seguinte eu vou destruir isso daqui, porque isso aqui tá ridículo e não tá fazendo sentido nenhum até agora no momento então, eu vou destruir isso aqui tudo essa nossa armadilha aqui que virou um é uma espécie de mirante mas isso aqui não ficou muito bom a gente vai melhorar isso com o tempo opa, cuidado pra não cair gente, isso ficou muito ridículo isso ficou muito ridículo não sei o que eu tinha na cabeça quando eu fiz isso eu tinha a intenção de fazer um mirante nisso daqui mas Jesus, ficou muito ruim vou ganhar umas tochinhas aqui nessa brincadeira ai aquilo ali depois a gente corrige vamos terminar aqui nossa, vai ganhar muito bloco nisso aqui nossa, eu tô com muito bloco eu tenho que dar um jeito nisso daqui o que eu vou fazer com esse monte de bloco aqui que eu tenho lá no... tem um baú lá quase cheio de blocos de terra mas eu já sei o que a gente vai fazer a gente vai nivelar o mar nivelando o mar, gente a gente vai acabar a gente vai acabar usando muito esses blocos aqui parece que é muito mas na hora que a gente... é muito, né? mas na hora que a gente começa de fato a nivelar as coisas se perde muito rápido esses blocos olha que lindo como que é plano aqui, ó aqui já tá esburacado vou até dar uma... dar um grau aqui mas olha como que é bonito quando tá tudo planinho e o nosso objetivo é cada vez mais deixar o slot plano opa, perdi cara, eu não tô deixando nada pra cima aqui não, né? olha que linda a minha placa desse ângulo a placa da Auto Jogos opa não deixei nada aqui pra cima não, né? acho que tá tudo certo aí agora... ai que dor quebrar o vidro me dói um pouquinho quebrar os vidros, tá? ai não, calma aí aqui eu preciso fechar isso daqui pras aranhas não entrarem aqui qual vai ser o tamanho que eu vou usar pra fechar isso daqui? altura de quantos blocos? vamos ver um, dois, três quatro, cinco vai ser daqui daqui eu fecho eu tenho vidro eu tenho alguns aqui daqui que eu vou fechar ai que dó 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 ai pecado vamos lá é porque o vidro a gente não consegue reaproveitar aí eu fico com dó de quebrá-los ó ai coloquei errado ai que pecado pronto esses aqui também serão quebrados que eu tenho que colocar lá do outro lado ai que dó esse aqui também pronto nossa senhora quanta coisa eu tenho eu tenho eu vou ter que botar fogo nessa areia aqui pra fazer mais vidro pra fechar ali a parte da armadilha aquilo ali gente é uma armadilha pra gente matar zumbis só que eu ainda não consegui de fato fazer do jeito que eu gostaria ó temos aqui vidraça vidraça eu vou precisar opa temos vidro aqui cadê o areia coloca areia aqui vamos lá usar essa vidraça pelo menos pra deixar aquilo lá fechadinho mais bonitinho ó já ficou o visual o aspecto visual aqui já ficou muito melhor ó sem aquela coisa gigantesca que tinha aqui em cima nossa senhora as galinhas estão dominando tudo aqui embaixo isso aqui tá aberto tem alguma tem algum buraco aqui aqui tem um buraco né meu deus é quando eu precisar de galinha vocês serão as primeiras hein ó já tem uma aqui que fugiu já quando eu precisar de galinha vai ser aqui que eu vou fazer o showtime hein showtime vai ser aqui sai daqui vocês tochas tô pensando aqui como que eu vou fazer ah essas galinhas não estão me deixando me concentrar pronto é isso daqui é difícil fazer aqui no vidro porque a gente não tem muita visão e na vidraça é um pouco difícil também porque se você colocou errado aqui não vai ser vidraça não se você colocou errado aqui na vidraça acabou você perde o que que tá acontecendo tem alguma coisa errada aqui tô tentando entender aqui tem isso fechou aqui só tem duas vidraças agora ai que difícil pronto pronto nada né ainda falta muita coisa vamos lá pegar aqueles vidros que eu deixei pegando fogo porque tá tocando música triste se não tem ninguém triste aqui ai 17 blocos opa tem 20 blocos deixa eu fazer um pouquinho de vidraça que eu vou precisar vidraça beleza vamos lá esses daqui estão errados opa já tocou já bateu o sino pequenino o sino de Belém aí aqui é aqui que vai ser o negócio a saída do meu esconderijo aquelas galinhas ali gente elas vão sumir dali hein podem ficar tranquilos que aquelas galinhas ali estão com os dias contados ali aqui é meu é minha armadilha de zumbis é esse é o objetivo pronto fechamos aqui aí ficou bem feio ficou mas é isso daqui tá fechado aqui pelo menos agora falta só fechar a parte de cima será que vai dar certo aqui ó ó fechou aqui aí agora essas vidraças tem que colocar aqui vai faltar ainda vidraça mas pelo menos adiantou faltou aqui um pouquinho de vidraça só aqui tá tudo fechadinho ó ó uma aranha lá uma aranha lá já já querendo acabar com a minha vida vamos ver se ela consegue entrar aqui não pode conseguir ó tá tudo fechado aqui aparentemente ó cadê aquela aranha tem uma aqui olha lá a aranha tem vaca ali olha a aranha ali eita dá um medinho essas aranhas ó opa olha ela ali tá querendo vir aqui ai que não tem contexto nenhum esse monte de galinha aqui misturado com uma vaca e uma aranha no meio dela ó aqui ela aqui vai conseguir entrar sua doida não vai conseguir entrar tá querendo entrar mas não vai conseguir ó tem mais aranhas pra lá hein tá ficando escuro ó olha ela ali vem ai eita 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 que ela quase veio aí ó agora vamos ver se você consegue entrar não vai conseguir entrar não pode conseguir pelo menos aí que eu só tenho que fazer uma logística aqui pra eu conseguir fugir daqui fácil tem que fazer um caminho aqui que eu não sei ainda qual vai ser mas eu tô pensando cadê aquela aranha foi embora foi pra lá vamos dormir gente que tá um pouquinho assustador isso agora eu só preciso pensar como que eu vou fazer aqui pra subir aqui sem muito tem porta ali vou pensar nisso depois vambora 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 ó tem um negócio uns bichos lá brilhando pra lá ó o que que é aquilo lá um zumbi brilhando é zumbi isso tem aranhas pra lá deixa eu ver se eu consigo matar esse zumbi no arco e flecha ai não tem um flecha vamos na porrada então respira respira ai que difícil respira aí foi o que eu consegui o que que é isso um capacete ai gente não acredito um capacete de couro capuz de couro sendo que eu tenho de ferro ai nem quero não esse lixo aí o que que eu mais tenho é vaca pra fazer couro quando eu quiser não subiu tem um zumbi lá em cima quero matar ele venha venha pra cá zumbi eu me garanto hein zumbi eu me garanto vou até colocar vou até colocar aqui uma tochinha eita uma tochinha aqui pra gente ver melhor calma ai eita levei uma porradinha eita cadê a espada to batendo ele com arco gente aí aí pronto tem mais zumbis por aqui aos redores não muito que barulho foi esse tem ninguém aqui minha piscina maravilhosa tudo iluminado é um zumbi tá vindo com alguma coisa na mão vocês tão vendo o zumbi é um ovo é um ovo ah não vou quero esse ovo não meu amigo vamos comer aqui um carneirinho vamos dormir pra gente ver como que tá agora de dia a nossa armadilha de zumbis já reformada cadê aqueles vidros que tinha aqui vidro eita o enderman olha lá aqui que ele pegou um bloquinho de terra tomara que ele não tenha pegado esse bloquinho de terra né de nenhum lugar que não deva ter pegado olha aranhas e creepers opa opa isso aqui tá errado aqui ó não tá não tá muito bonito isso daqui tá gente eu sei ai gente esses o enderman aqui me assusta vamos dar uma porrada nele eita ele me bate também não toma toma não me mata não morre vai enderman vai 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 meu deus caramba gente ele tá me matando ele tá me matando come o que que é isso caramba eu tô com quatro quatro corações só isso some some daqui eita cadê você toma 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 ai ai vai me matar vai me matar vai me matar não acredito eu fui morto pelo enderman que barulho sinistro não acredito vamos lá pegar as coisas pelo menos tá fácil pra pegar as coisas mas ele vai tá lá ainda aquele enderman gente eu nunca consegui matar o enderman o que que o enderman dropa não acredito que eu morri no nível quase 30 ai que susto gente meu deus do céu aqui minhas coisas cadê ah ele ali olha ele ali olha ele ali meu deus do céu meu deus do céu cadê espada calma ai negócio bota cadê tem mais coisa eu não tô vendo é mickey coloco esse mickey aqui esse capuz de couro eu não quero ai meu deus do céu calma aí o que que tem aqui tá faltando alguma coisa aqui na minha armadura gente eu nunca consegui matar o enderman nossa senhora vamos lá tentar toma toma o que que é isso gente que medo que foi isso misericórdia ele não dropou nada pra mim pelo menos eu acabei com ele hein mas ele também acabou comigo antes mas um acabou com o outro misericórdia deixa eu não quero nem entrar nessa casa deixa que eu esse capuz aqui vamos comer gente nível 7 de novo ai senhor tem problema não tem problema não o negócio é a gente continuar construindo nossas coisas aqui ai gente que medo cara muito sinistro enderman muito sinistro enderman fiquei um pouquinho levemente bolado aqui eu preciso terminar aqui algumas coisas só que é difícil trabalhar com vidraça você não consegue ver tudo direitinho aqui ó aqui tem que colocar é ai eu não tenho vidra o que que é isso pérola de ender foi isso que ele dropou pérola de ender ai ganhei sim alguma coisa se vocês puderem me responder pra que que serve essa pérola do ender ai ah então serviu de alguma coisa essa esse susto deixa aqui carne podre deixa aqui o que que eu ia fazer vidraça gente que susto credo ô enderman não se faz isso cara o enderman é muito sinistro lutar contra o enderman poxa mas algumas porradinhas só se eu conseguisse dar nele sem morrer seria ótimo eu teria conseguido matar ele sem morrer ai ó fechei aqui aqui tá fechado cara é muito difícil aqui trabalhar com vidraça porque a gente não tem muita visão aí eu acho que aqui agora vai ó tá pronto tá tudo fechadinho aqui ó tudo fechadinho na vidraça aqui é vidro mesmo beleza aí aqui tem a nossa passarela aqui dentro tem esse esse daqui tem que ser vidraça também tá essas galinhas tudo aqui eu tenho que acabar com elas e eu já sei como que eu vou acabar com essas galinhas eu já sei como que eu vou acabar com essas galinhas de uma forma muito louca eu vou pegar um balde vou lá embaixo vou pegar a lava olha aqui onde que o enderman deixou o bloco eu só espero que esse bloco não tenha sido nenhum bloco que está numa posição muito importante estratégica eu vou pegar um balde de lava e vou jogar lava ali no meio dos meus animais pra acabar com eles vou pegar a lava desce 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 essa caverna a gente tem muita coisa pra fazer aqui tá muito trabalho pra fazer aqui nessa caverna a gente vai fazer ao longo do tempo deixa eu só me recuperar de alguns traumas porque eu tô traumatizado aqui né peguei lava peguei peguei vambora 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 vamos comer aqui um carneirinho assado Gente, eu vou jogar lava Lá dentro daquela parte Lá dentro daquela minha armadilha Lá de zumbis Pra acabar aquele monte de animal que tem lá De quebra acabo ganhando uns franguinhos assados Alguns ficam franguinhos assados Pelo menos eu morri Consegui recuperar as coisas Porque a última vez que eu me perdi na caverna e morri Não consegui recuperar as coisas Lembram disso? Foi uma caveira Um esqueleto que conseguiu Acabar comigo Vamos lá Joguei Pegou Na verdade eu tenho que colocar lava aqui Pra ela escorrer Aí ela escorrendo o negócio fica tenso Aqui Aí Aí Vai Pegou Foi Só não posso eu, né Me prejudicar aqui, né Gente, eu posso jogar aqui os inimigos aqui Os creepers, os zumbis e tal E jogar lava neles Excelente ideia Ó, tem uns franguinhos assados ali Acabei ganhando Acabei ganhando uns franguinhos assados Jogar aqui, ó Já sei o que eu vou fazer Deixa essa lava secar Secou, secou Ó Atraio as galinhas tudo pra cá Com um negocinho de trigo Abre essa porta Ó Venham todas vocês pra cá Aí eu venho aqui e jogo a lava aqui Ó É só pra acabar com meus animais, tá gente Só acabar com esses animais aqui Tá, é um joguinho, tá gente Não fiquem chateados É um joguinho Sem maldade no coração, hein Gente, por favor Aí, ó Vem aqui galinhas Venham todas pra cá vocês Ai, eu não queria cair Cair já Toma Só não pode vir pra cá essa lava Porque senão eu também me ferro E aqui nem tem água por perto Venham todas pra cá vocês Aí agora eu saio daqui Subo, ó Não tem nenhuma galinha aqui Deixa eu pegar esses ovos aqui tudo Subo aqui Trago as galinhas todas Pra mais próximo Gente, esse chão tá de cascalho Preciso dar um jeito nesse chão de cascalho aí, ó Venham pra cá vocês todas, ó Venham pra cá Chão de cascalho eu tenho que pegar Venham todas pra cá, venham Aí Aí agora, ó Eu venho aqui e jogo Aí Pegou? Aí É uma forma de limpar aqui, tá, gente A minha parte dos anim... Dos... Que vai ser de zumbi Isso aqui, gente A intenção disso daqui É prender os inimigos Não os animais Ih, acabou pra você, hein Tá encurralado Foi Toma, vaca Pra você que também Ó, escapou, hein Pronto Aí agora eu consegui o quê? Algumas coisitas e tal Que eu nem queria, mas Consegui aqui uns franguinhos assados Umas coisas Beleza Isso aqui é cascalho, gente? É cascalho Ó É cascalho isso daqui, gente Meu Deus Depois a gente vai pegar esses cascalho aqui Deixa eles... Aí por enquanto Pelo menos eu limpei aqui Minha parte aqui dos zumbis E terminei aqui, ó Terminei aqui Olha que maravilha Galera, lembrando Terminei Tá meio feio lá na frente Mas é porque os vidros Não ficam muito bonitinhos, não Galera É isso Terminamos aqui essa parte Quero agradecer Quem ficou até agora aqui no vídeo Muito obrigado Todos os dias Tem vídeos novos de Minecraft Aqui nesse canal Maravilhoso Então se inscreva Se você ainda não é um inscrito Todo dia 10 horas da manhã Beijos Até o próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho